Naquele estradão deserto, uma boiada descia Pras bandas do Araguaia, pra fazer a travessia O capataz era um velho, de muita sabedoria As ordens eram severas, e a peonada obedecia O ponteiro moço novo, muito desembaraçado Mas era a primeira viagem, quem fazia nesses lados Não conhecia os tormentos do Araguaia famado Não sabia que as piranhas, era um perigo danado Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem, temos que passar o cheiro Toque logo esse boi velho, que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande, já ruído pelos anos O coitado não sabia do seu destino tirão Sangrado por ferroado, no Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas, e o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho, ia sendo devorado A boiada foi nadando, e saiu do outro lar Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro, pode ficar descansado O ponteiro revoltado, disse que barbaridade Sacrificar um boi velho, pra que esta crueldade Respondeu o boiadeiro, aprenda esta verdade Que Jesus também morreu, pra salvar a humanidade